Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente amou Amou, já que me ensinou a ver